Nós conhecemos a história da Mariana Vitória há alguns dias. Já tínhamos ajudado ela no ano passado, mas não estava tendo necessidade ainda da cirurgia. Ela é uma criança, tem 3 anos e 7 meses. Ela tem uma deformidade óssea, que os ossos dela vão crescendo para dentro, então vai afetando os órgãos, comprimindo os órgãos, o que pode levar ela à morte. Inclusive agora ela já está até com dificuldade para respirar, né? Sim, ela não tem uma vida normal mais. A mãe dela reportou para a gente ontem que ela não consegue nem caminhar, que reclama de falta de ar, porque está comprimindo o pulmão do lado direito. A prótese que ela precisa usar é uma prótese que tem um alargamento que vai ser feito de 6 em 6 meses. Então ela vai fazer uma cirurgia, um tratamento doloroso. De 6 em 6 meses os médicos vão abrir ela, alargar a prótese. E essa prótese dela custa o valor aí de 200 mil reais. Nós temos nas nossas redes sociais, no Instagram, rumo oficial, o link dessa vaquinha online e também de uma conta Pix, que é da família, que está sendo feita esses depósitos. Até o dia de ontem tinha menos de 3 mil reais arrecadados. Hoje nós entramos em contato aí com o pessoal da segurança do prefeito, que também são nossos irmãos da Guarda Civil. A primeira dama se colocou à disposição para estar nos ajudando. E nós precisamos do apoio de todos. Nós estamos passando um momento difícil, todos nós temos nossas próprias dificuldades, mas eu tenho certeza que ainda há lugar para ajudar a Mariana. A criança aí que tem o nome de Mariana, Vitória, e nós iremos fazer jus a esse nome composto que ela tem. De fato, nós vamos participar da Vitória na vida dessa criança. Nós pedimos a todos que puderem participar, divulgar, fazer essa corrente crescer, para que essa criança possa ter esse tratamento o mais breve possível. É uma questão de urgência. A mãe dela nos relatou que se continuar nesse progresso e ela não fizer a cirurgia, nos próximos dias ela já começa a ter que respirar com a ajuda de oxigenação mecânica. E nós não queremos que isso aconteça. Nós contamos com o povo goiano. O mesmo intuito que a gente tem e a mesma força, o ímpeto de combater a criminalidade, nós vamos empenhar e temos empenhado em ajudar a população que precisa. E a gente está vendo ali as imagens, as imagens da Mariana, realmente a gente percebe, é muito evidente essa deformidade e à medida que ela cresce, a situação realmente só fica pior. E imagino que para todo mundo, mesmo que seja uma quantia pequena, comandante 5, 10 reais, se todo mundo ajudar um pouquinho, logo, logo se chega nessa quantia dos 200 mil. Sim, às vezes as pessoas escutam esse valor, 200 mil reais, elas já pensam em uma doação de 500 reais, mil reais. Não precisa ser assim. Quem tem condição, ok. Mas se a pessoa vai lá e dou 5 reais, 2 reais, 1 real que seja, a gente vai conseguir chegar ao final dessa corrente do bem, tratar essa criança para que ela possa ter o direito de viver. Ela é uma criança muito jovem. A mãe dela nos reportou aí que até 2 anos de idade, 2 anos e pouca idade, não tinham descoberto ainda. Ela sofria muito de pneumonia, internava, mas não descobria o motivo. E era justamente porque os ossos dela estavam comprimindo o pulmão e ela tinha muita dificuldade de respirar. É uma doença muito rara, ela também tem autismo, me parece, né? O senhor foi até a casa da Mariana, realmente é uma família que está lutando muito para que ela viva. Sim, ela também sofre de autismo. Ela tem feito aí fisioterapia, um acompanhamento médio contínuo que também gera gastos. Essa prótese chegou até se encontrar ela de 80 mil cada um, que daria 160 mil reais, mas foi uma questão de oportunidade. Nós não sabemos se quando junta esse dinheiro ainda estará dentro dos 80 mil ou se estará nos 100. E ainda tem os gastos ainda com transporte, translado, e os cuidados que essa mãe tem que ter com essa criança porque ela está vivendo por ela e para ela. E nós agora entramos nessa causa.